e aqui eu tô com mudas de agave né essa é uma agave angustifolia muito bonita quando ela fica adulta essa aqui ainda é pequena tá com que 40 50 centímetros de altura e nós vendemos agave aqui tem um aqui aí outra ali né é o nosso sítio aqui é nosso viveiro ele agroflorestal você olha aqui é uma floresta e você quem olha passa por aqui pensa que é uma mata abandonada mas ela é bem tratada mas é são várias plantas que nós comercializamos são mais de 300 espécies e tudo assim nesse aspecto de floresta mas tudo aqui tá tudo no seu lugar você vê que nós temos aqui espada de São Jorge nós temos aqui pé de Tucunda quando nós extraímos sementes nós temos aqui essa outra árvore aqui que é chamada árvore da preguiça né que a preguiça gosta muito do fruto dela ainda é uma muda pequena então para todo lado nós temos aqui plantas né você pode comprar conosco pelo whatsapp 13 996 220766 e ver todos os nossos produtos no blog produtosjardindoeden.blogspot.com e aí e aí